Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus abençoe demais você e a sua família também. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Marcos 16, olha que palavra poderosa. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão, vai nos acompanhar. Você vai pra lá, tá com você. Você vai pra cá, tá com você. Estes sinais acompanharão os que crerem. Você crê? Crente é aquele que crê. Você crê? Tem que crer? Estes sinais acompanharão os que crerem. Se você crê, você vai ter poder. Você recebe um poder. Pra viver essas coisas. Esse poder te acompanha. Em meu nome. O nome do Senhor é sobre todo nome. É o nome poderoso. Nada. Nem o céu, nem a terra, nem o inferno podem suportar o poder desse nome. Os três mundos se dobram. Diante desse nome. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas linguagens. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os enfermos. E estes ficarão curados. Uau! É muito, muito forte. Olha que poder. Se você crê, esse poder vai te acompanhar. Esses sinais poderosos. Vão acompanhar a pessoa. Ela vai ter poder pra expulsar demônios. E quando nós falamos em expulsar demônios. Às vezes as pessoas logo pensam numa situação extrema que também faz parte. Uma pessoa fala com outra voz e baba. Mas existem várias situações que são causadas pelo mal. Que você tem poder pra repreender. As setas, os dados, pensamentos demoníacos. Que você claramente percebe. Não, esse pensamento é demoníaco. Um sentimento que entra. Você tem o poder de dizer sentimento demoníaco miserável. Miserável, saia da minha vida em nome de Jesus. Sentimento demoníaco saia. Pensamento demoníaco saia em nome de Jesus. De repente você percebe que tem coisas estranhas acontecendo. Coisas que não são normais. É uma coisa errada aqui, outra ali. Um negócio que não dá certo aqui e ali. Você tem que imediatamente parar e dizer. Diabo, eu sei que você está trabalhando pra me desestabilizar. Desaloja da minha vida. Pega a tua bagagem suja e saia. Em nome de Jesus. A Bíblia está dizendo que nós recebemos esse poder. Nós recebemos o poder sobre o mal. Você tem poder sobre o mal. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você, igreja do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o diabo foi colocado, através do sacrifício da cruz, debaixo dos nossos pés. Ele foi colocado. Ele está debaixo dos seus pés. Você tem que entender isso. Você não tem que ter medo do diabo. Talvez você é uma pessoa que tem medo do diabo. Tem medo. Tem medo de ficar sozinho, tem medo do escuro. Tem medo da vida. Tem medo de situações. Você tem medo e você não tem que ter medo. Porque foi nos dado um poder sobre o mal. Foi dado a você. Você tem poder para vencer o mal. Seja qual for a situação. Enfermidades que tem surgido aí constantemente na sua vida. O que você tem que fazer? Se unja com azeite, como a Bíblia diz. e expulsa, coloca a mão no local da enfermidade e você tem poder para isso, para dizer, espírito de enfermidade, deixe o meu corpo em nome de Jesus. Ou alguém que está enfermo. Talvez você tenha um filho que vive doente. Um dia, uma mãe falou isso comigo. Bispo, meu filho vive doente. Eu disse, por que você não expulsa isso? Ela olhou para mim assim como que... Eu posso ou... Eu não sei, acho que não tinha pensado nisso. Depois essa mulher voltou e disse para mim, Bispo, eu peguei para valer. Eu fiz como você me ensinou. Eu comecei a ungir meu filho todos os dias e dizer, a partir de hoje, eu rejeito esse espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade não tem mais poder sobre meu filho. Saia da vida dele, meu filho está curado. E mesmo quando aparecia uma febre, uma coisa, ela dizia, não tem nada, em nome de Jesus. Está curado, está curado, está curado. E ela disse para mim, Bispo, acabou. Está com uma saúde maravilhosa. Não está ficando mais doente. Você vê que era uma atuação demoníaca para tirar a paz dela. Para desequilibrar a casa. Talvez tenha coisas que tenham acontecido aí na sua vida. O que está faltando você reagir de forma espiritual? Eu tenho uma moça que trabalha comigo já há alguns anos. E quando ela começou a trabalhar comigo, ela tinha um problema. Ela quebrava as coisas. Assim, qualquer coisa nas mãos dela, podia saber, ela ia quebrar, era uma destruição. Ela não sabia lavar uma louça sem quebrar copos, pratos. Isso era uma rotina. Ela não tinha firmeza. E eu parei e falei, isso não é normal. Tudo acontece nas suas mãos. Era mesmo para massacrar com ela. Sabe quando podia quebrar na mão de qualquer pessoa, mas havia uma maldição que quebrava na mão dela. Acontecia com ela. A coisa estava errada com ela. E aí eu mostrei aqui para ela. Eu fui observando aqui, eu falei, isso não está certo. Isso é demônio. Isso é uma atuação maligna. E eu falei, você vai ungir suas mãos, você vai se ungir, você vai entrar numa guerra. A partir de agora, você vai dizer, demônio, você que tem atuado na minha vida, para me desestabilizar, para me envergonhar, para me derrubar mesmo emocionalmente, saia da minha vida. Eu orei por ela e ela passou a guerrear. Ela, guerrear pela vida dela. E ela sofreu uma libertação. E ela começou a se desenvolver em tudo aquilo que era uma menina que não conseguia se desenvolver em nada. Você tinha até uma sensação de que ela tinha até um retardamento mental. Sabe quando a pessoa não vai em nada e ainda tudo dá errado nas mãos dela? Uma coisa simples, que qualquer pessoa podia fazer, ela conseguia errar. Havia um roubo ali. Mas aqui, ó. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes. Quer dizer, você lida com coisa venenosa. Aqui, ó. E beberão, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Você lida com coisas perigosas e você vence. Deus te dá o poder de lidar com coisas perigosas, como a serpente, como o veneno, ingerir veneno. É lidar com coisas perigosas, tudo aquilo que é perigoso, que é letal. E você sobrevive àquilo. Uma enfermidade vem, e você consegue vencer aquilo. Ela venceu, a vida dela andou, a bênção passou a dominar a vida dela, porque ela reagiu. Ela passou a reagir, e a lutar contra aquilo. Havia uma força demoníaca para roubar a vida dela. Você não pode mais deixar. Talvez exatamente isso que o mal tem feito. Porque ele só mata, rouba e destrói. Ele tem lutado para destruir a sua vida. Para roubar você de todas as maneiras. Você bate, tem pessoas, e muitos eu já encontrei assim, de viver batendo o carro. É uma batidinha aqui, outra ali, outra ali. E quando oraram sobre isso, repreenderam aquela atuação demoníaca. Foram libertos. Venceram aquele mal. Sabe, eu posso dar muitos exemplos. O mal, ele só mata, rouba e destrói. Ele quer matar você aos poucos. Ele quer roubar as suas forças, a sua dignidade, a sua credibilidade. Ele quer te colocar numa condição de insegurança. Ele quer que você viva inseguro, inseguro, e que as pessoas também não tenham segurança em você, porque parece que você é uma pessoa atrapalhada, uma pessoa atrapalhada, uma pessoa azarada. Quantas vezes as pessoas falam isso? Ah, não, aquilo lá é muito atrapalhado. É uma pessoa atrapalhada, azarada, tudo dá errado. Não, não dá para confiar. Você não pode aceitar. E não pode falar assim. Tem que dizer não. Eu não sou atrapalhado, eu não sou azarado, eu não aceito isso na minha vida. Eu sou uma pessoa de vitória, eu sou uma pessoa abençoada, eu posso vencer qualquer situação, a bênção me acompanhará. Eu não aceito mais essa maldição, eu rejeito essa atuação demoníaca. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas você tem que parar e dizer, chega, mal, você que tem atuado nessa área, saia. Tinha uma coisa que acontecia na minha casa. Que quando, um dia Deus falou aquilo ao meu coração, que era para eu rejeitar aquilo, que aquilo era o mal. Era sentar na mesa, para tomar uma refeição. Mas assim, Deus sabe disso. E você pode perguntar isso à minha família. Toda a refeição, o meu filho caçula, derrubava o copo, ou do leite, ou do suco, ou de qualquer coisa. Ele derrubava, ele derrubava alguma coisa. Meu marido desequilibrava. A confusão já acontecia ali. Era assim. Eu comecei a ficar de um jeito traumatizada. Sabe quando você vai ficando traumatizado, porque sentou para comer, tem briga na mesa? Eu brigava com o Osmar, porque ele tinha brigado com a criança, e o Osmar levantava da mesa, e fazia sempre a mesma coisa. E sempre alguma coisa acontecia. Um derrubava uma coisa, normalmente o meu filho caçula, derrubava aquilo, e aí era a mesma reação, Osmar desequilibrava, e eu falava, não tem que reagir assim com a criança. Ele vai, levantava. Aquela coisa. Eu comecei a ficar traumatizada, até que um dia, Deus abriu meus olhos, que era uma atuação. E eu comecei a ungir a mesa, e a repreender. Aquele demônio, que era um demônio, que atuava na hora das refeições, para tornar um momento, que devia ser agradável, feliz, harmonioso, numa tribulação, num fardo, num desespero. E causar a separação da família. Porque as crianças já, estavam traumatizadas, eu estava traumatizada, e assim, todo mundo traumatizado. Porque era um inferno. Almoçar, jantar, qualquer refeição, um inferno. E Deus abriu meus olhos, que aquilo não era normal. E eu repreendi aquilo. E quebrei, mas eu entrei numa guerra mesmo. Ungindo meu filho, caçula, porque o diabo, queria desestabilizar, a família, usando, e ainda o que é pior, perturbando o menino. Roubando o menino. E roubava todos nós. E eu comecei a ungir forte, o meu filho, e a hora das refeições, e a repreender, e fomos vencendo, e aclamar o sangue de Jesus, e a lutar, de forma, firme, você vai me perguntar, mas você não orava, na hora das refeições? Eu orava, mas estava faltando, me levantar com mais força. Sabe quando você precisa pegar, para valer, e isso está errado, e eu repreendo, essa atuação demoníaca, que causa contenda, perturbações, desequilíbrios. Esse desequilíbrio. E nós vencemos aquilo. Mas havia um mal ali, atuando. E que nós precisávamos lutar. e eu tinha que me levantar, e reagir aquilo, eu não podia ficar ali olhando, por um tempo achar que era normal, coisa de criança, Osmar que era impaciente mesmo, e não sei o que, e aquilo foi? E foi. E foi se tornando uma situação crônica. Ei, se você tem algo crônico, seja um problema, algo aí, uma enfermidade, isso não é normal, isso é uma maldição, isso é uma atuação demoníaca. que você precisa reagir. E Deus nos deu poder. E esses sinais seguirão aos que crerem. Nós temos poder, para vencer o diabo, as enfermidades, para vencer qualquer atuação venenosa, maldita, peçonhenta. Nós temos poder, para vencer o mal, e mantê-lo debaixo dos nossos pés. Se o mal tem prevalecido, na sua vida. De alguma forma, se o mal tem prevalecido, tem algo errado. Porque a Bíblia não diz isso. Certamente, você não está vendo, você está cego a uma questão espiritual. Você vive algo espiritual, que está aí para te roubar, roubar seu sono, roubar sua paz, roubar seu dinheiro. roubar. Roubar. Tem roubado você emocionalmente. Vem situações, às vezes, situações entram na vida da gente, para nos debilitar mesmo. Você vai ficando debilitado. Debilitado. De repente, você está ali, inerte diante daquilo, como é natural, normal, não é normal. Tem muita coisa, que as pessoas estão tratando, como uma coisa normal, que não é normal. Não é normal. Nunca vou me esquecer, do sujeito que falou para mim, bicho, é uma coisa, todo o carro, que eu tirei na minha vida, na primeira semana, eu bati. Eu falei, é uma atuação demoníaca, para roubar sua alegria, seu sonho. Você vai pegar para valer. E ele pegou para valer, e passou a orar, ungir, aclamar, vigiar, e o mal não teve mais poder sobre ele. Ele teve que falar com o mal, demônio, você tem que parar e falar, exatamente assim, demônio, que tem atuado nessa área. você vai sair em nome de Jesus. Demônio da insônia, demônio da inquietação, da ansiedade, que tem causado essas perturbações, essas contendas, esses desastres, esses acidentes. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, espírito de enfermidade, problema crônico, você tem que falar com o mal. Você tem causado essa situação na minha vida. Saia agora em nome de Jesus. Saia. Ansiedade, esse nível de ansiedade alto não está certo. Isso é opressão. Essa inquietação, esse nervosismo, são sinais de possessão. quando as coisas começam a acontecer, a sua paz é tirada de várias maneiras, é uma coisa que acontece para roubar a sua paz, e outra, você tem que reagir. Tem que parar e reagir. Você não tem que ter medo do mal. Você tem que encarar o mal e dizer, saia da minha vida. Talvez você vive uma enfermidade crônica, e você nunca lutou de forma espiritual. se socorre atrás. Mais um remédio, mais um tratamento, mais uma coisa. Por que você não expulsa isso? Talvez você sofre com uma insônia, ou tem perturbações, tem pesadelos, por que você não fala? Demônio que tem causado esses pesadelos. Saia da minha vida em nome de Jesus. Lute! E às vezes, não é da primeira que você precisa insistir um pouco mais. Às vezes, tem coisas na nossa vida que nós precisamos insistir um pouco mais, mas nós vencemos. Deus nos deu esse poder, e esses sinais seguirão os que crerem. Poder para expulsar o mal, para expulsar enfermidades. Poder sobre serpentes, escorpiões, veneno, seja lá o que for, você tem poder para vencer todas as atuações do mal. Toda a força do inimigo, como diz a Bíblia. Levante-se e reaja, diga em nome de Jesus, eu rejeito essa força maligna, eu rejeito essa enfermidade, eu rejeito essa possessão, essa influência demoníaca, essa tribulação. Porque talvez é uma situação que tem te atribulado, e que não é normal. É um problema espiritual, que está faltando você reagir e dizer, mal que tem atuado nessa área, saia, no nome de Jesus. Exatamente isso, você tem poder para isso. É parar e dizer assim, eu sei que é você, agora eu sei, eu não estava vendo até agora, mas agora eu estou vendo. Acabou, eu não aceito mais essa doença, essa opressão, esses desequilíbrios. Eu não aceito mais essa situação, que tem roubado a minha paz, a minha alegria, o meu tempo, que tem roubado a minha vida. Eu não aceito mais, em nome de Jesus. Expulsa isso. Reaja. Levante-se com o poder. Deus está te dando uma mensagem poderosa, Ele está dizendo, você não tem que aceitar, talvez tenha algo acontecendo aí. Eu posso não ter dado o exemplo, mas você sabe, não é normal, não está certo, é um negócio crônico, é uma coisa repetitiva, é um negócio estranho. Reaja. Lute contra isso. Em nome de Jesus. Talvez há uma divisão entre você e o seu cônjuge. E vocês não se entendem, é uma coisa estranha. Reage, expulsa esse espírito da confusão, da divisão. E assim por diante. Seja lá o que for que tenha acontecido. Lute de forma espiritual, use as armas espirituais, use o nome de Jesus, levante-se com o poder. E não aceite mais. Coloque um ponto final nisso hoje. E diga, a partir de hoje, chega. Eu não vou mais viver dessa maneira, escravo, oprimido, atribulado desse jeito. esse domínio maligno, me assombrando. Chega. Eu tenho poder para vencer isso. E em nome de Jesus, eu não vou mais permanecer inerte, submisso a essa situação. Eu vou reagir. Reaja. Porque Deus é com você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus, o meu Pai, eu peço que o Senhor visite esse lar, essa família, passa do teu sangue sobre eles e vai queimando toda a obra do mal, seja lá o que for que tenha atribulado essa vida, oprimido, essa família, essa situação crônica, opressora, que tem roubado a paz, a alegria, tem roubado a vida dessa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que saia agora. Tudo que oprime essa vida, espírito de enfermidade, de opressão, saia em nome de Jesus. Essa atuação demoníaca nessa vida, nessa família, nessa casa, saia em nome de Jesus. Pai, passa do teu sangue nessa casa, nessa família, nessa pessoa, passa do teu sangue sobre ela e liberta de todo o mal e que ela receba a força para se levantar e reagir a tudo isso e que a partir de hoje ela tome a decisão que ela não vai mais viver assim, não vai mais aceitar esse julgo demoníaco. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, peço curas, libertações e transformações. Responda as orações de cada um, socorro o aflito. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. Eu peço milagres agora, definições para cada pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, esses fiéis, pessoas que têm me abençoado, abençoado o programa, abençoado o programa Mudança de Vida hoje. Senhor, prospera, exalta a vida dessas pessoas que têm semeado nesse programa, Senhor, e abençoado o evangelismo. Esse programa que tem ajudado centenas de milhares de pessoas e ela tem contribuído para que a tua palavra seja levada, retribua com abundância na vida dessa pessoa, derrama as suas bênçãos abundantemente na vida dela, desperta mais semeadores. Essa atitude de fé tem mudado radicalmente vidas. Que essa pessoa faça a experiência e passe a semear nesse programa, porque eu sei que ela será altamente honrada. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam possuindo o poder que foi dado a elas e rejeitando a partir de hoje que rejeitem toda a tua ação demoníaca e vivam em paz, confiantes, façam uso da autoridade que foi dada, Senhor, porque o Senhor nos deu poder e nos deu autoridade sobre o mal. Obrigada por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrivida é 0, operadora 11. 32969449. Celso Garcia, dia 7, 77 no Braz, é onde eu fico e onde vou estar domingo às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E hoje nós teremos uma única reunião às nove em todos os nossos tempos e vamos aguardar por você, vamos buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou com certeza continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa antes de mais nada se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones e OS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. de computadoras e os Since time began